Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, quer dizer que leilão judicial você pode parcelar em 30 vezes, demora de acumulação. Interessante, hein? Nesse vídeo eu vou te mostrar se já pensou em comprar um carro, um bem, seja o que for, dentro de um leilão judicial. E muita gente tem dúvida como que funciona, será que dá pra fazer, será que não dá? Qualquer pessoa pode, eu te falo que qualquer pessoa pode, mas leilão judicial você tem que prestar muita atenção, porque se você for comprar um carro, demora pra sair, olha o tamanho da palavra, demora pra sair documentação. Então se for uma coisa muito rápida, não é pra você. Mas eu vou te mostrar aqui na tela do computador, quem é que faz esse leilão judicial, tá bom? Tá chegando agora, deixa o like, se inscreve nesse canal, não esquece, deixa o joinha se você gostar desse vídeo, pra que cada vez mais eu faça vídeos como esses, tá? Quem faz aqui, ó, tá vendo esse site aqui? É o EMGL. A galera fica em Itaú, na Minas Gerais, mas abrange o Brasil inteiro, tá? Se você entrar no site dos caras aqui, ó, vou te mostrar aqui embaixo, quer ver, ó? Leilão de bens, você vai forçando, ó, corporativo, que é a arrematação antecipada. Leilão judicial, tem esse aqui, mas eu tenho um grandão aqui com vários lotes, cara, que fica até mais fácil pra gente dar uma olhada aqui. O que que nós temos aqui? Uma porrada de carro. Quando você entra no leilão judicial, por exemplo, ó, eu vou te ajudar a ler edital. Tá vendo, ó, tá escrito aqui, ó, leilão judicial de veículos. Então, onde tá esse carro aqui, ó, tá em Curvelo? Onde fica isso? Não sei. Curvelo, Minas Gerais, caminhonete, Hilux, 4x4, 2015, beleza. Ó, vai acontecer o leilão daqui a alguns dias. Você pode estar vendo no dia, ou daqui a um mês, daqui a um ano, esse vídeo, não importa, a essência é sempre a mesma, tá? Então, não importa o que você vai ver agora. Estão falando que tá 50% de desconto. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Por exemplo, ó, você entra lá, já estão dando o lance. Ó, a caminhonete foi avaliada em 123 mil. Então, eles colocam a tabela cheia, né? Quem decide isso é a avaliação do juiz, tá? O juiz que vai decidir o quanto que vai ser. Aí, botaram 50% pra começar, legal. Já estão dando 73 mil e 500 reais, mais a comissão. Então, sempre tem a comissão de 5% do leiloeiro, coloca na ponta do lápis, e despesas administrativas. Por exemplo, acontece daqui a três dias, talvez esse vídeo vai depois, entendeu? Mas é sempre a mesma. Ó, tem todas as informações. Tem, ó, aqui você tá vendo as fotos que tiraram o carro tá em poder da pessoa que tá em perdimento. Pode ser uma empresa que perdeu por questões judiciais, como por exemplo, dívida trabalhista. Ou a empresa tá devendo fornecedor. Então, o fornecedor vai lá, entra com uma petição na justiça. O juiz dá o aval e fala assim, então vamos pegar esse bem, esse bem, esse bem, esse bem. E vamos leiloar pra pagar essa dívida. É assim que funciona no leilão judicial, tá bom? Por isso que demora pra caramba. Mas, se você não tem pressa e pagar bem, é uma coisa muito legal, tá bom? Aí tem as fotos, do jeito que tá lá, as fotos, legal. Aqui é o editalzinho. Você vê todas as informações, ó. Despesas administrativas, eles colocam aqui, ó, 96,60 centavos. Então, arremate, 5% e as despesas administrativas tá aqui, tá? Não esquece que se a caminhonete ou o carro tem dívida, essa dívida pra trás, o juiz vai dando um perdimento. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. E os caras têm uma equipe jurídica muito grande que ajuda nisso, tá? Então, sei lá, se o carro tá devendo 60 mil reais pra um banco, o juiz vai lá, bunda, baixa e é assim que funciona. Mas pode demorar de 2, 3, pode demorar um ano, tá? Depende da situação e aonde ele tá. Tem estado, que eu te falo, que é rápido. E eu já peguei carro, por exemplo, judicial, que constou passagem de leilão. E eu peguei outros que não constaram passagem de leilão. Isso é uma coisa que não tem como saber muito bem, né? Bom, enfim. Esse aqui é o edital. Vamos ler junto, cara. Tá com tempo pra você entender. Tá dizendo o que tá acontecendo, qual que é a empresa, tudo mais. São as informações de quem tá perdendo e tudo mais. Isso aí não importa a gente, importa o juizado, tá bom? Aí eles falam aqui, ó, formas de pagamento. Será sempre considerado vencedor o maior lance. Então, quem dá o maior lance é leilão. Leilão, quem dá o maior lance vence. Mas antes de começar o leilão, antes de começar o leilão, você tem a possibilidade de fazer, através do leilão, fazer um pedido por e-mail. Falar assim, esse lote eu gostaria de tentar pagar em 30 vezes, em 10 vezes. O leilão vai pegar essa informação e vai passar pro juiz. O juiz fala assim, hum, uma caminhonete de 100 mil reais, ele quer pagar em 30 vezes, dando 25% de entrada. Ok, sim ou não, em 6 vezes. Depende do caso, depende do juiz. Mas isso é possível. Vamos voltar pro edital aqui e vamos ler esse edital, eu e você, tá bom? Tá dizendo aqui que o lance mínimo no segundo leilão é 50% da variação, ou seja, R$61.500. Então, começou com R$61.500 e foi evoluindo pro que é leilão. Aqui, ó, ônus de taxas, blá, 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 tá aqui, ó. Você vai ter que pagar isso aqui, ó, as taxas, as multas, tudo mais que tá aqui, que faz parte do leilão, tá bom? Onde tá o bem? O bem não fica dentro do parte do leilão. O bem tá na oficina, tá na casa da pessoa, às vezes você quer ver o bem e não consegue, às vezes você consegue, é assim que funciona. Leilão judicial, gente, nunca é na certeza, assim, que você vai comprar sim, mas se você vai conseguir ver, não é certeza. Vai retirar no dia, daqui a 2, 3, 5 meses, também não é uma certeza, tá? Por isso que você tem que tá muito ciente disso. Isso aqui que é o interessante, ó, alternativa de pagamento. Alternativamente, poderá o arrematante, ou seja, você que tá pagando, pagar 25%, tá aqui, ó, 25% do valor da arrematação, devendo quitar o valor remanescente no prazo máximo de 15 dias através de depósito judicial. Aqui tá dizendo que neste caso, você pode dar 25% e o restante você tem que pagar depois de 15 dias, tá? O que mais é que eu vou ver? Ah, aqui, ó, aqui nesse edital, depende, lembra que eu falei no início do vídeo? Depende de edital pra edital, neste caso, nesta caminhonete, ele tá dizendo assim, ó, tá no edital, gente. Galera, brasileiro não tem costume de ler, pelo amor de Deus, leia o edital, que é a regra do jogo. Tá aqui, ó, tô dando de mão beijada pra vocês isso. O que acontece, ó, tá dizendo aqui, ó. Ao optar pelo pagamento parcelado, o arrematante deverá pagar, mediante depósito judicial, né, você paga lá pro juiz, pelo menos 25% do valor do lance à vista, então tem o valor total, 25% desse valor você paga à vista no depósito, tá aqui. E o restante parcelado em 6 parcelas mensais. Então o restante você divide em 6 parcelas mensais e paga 6 parcelas mensais. Eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, se você for parcelar e não pagar, é melhor você dever pra banco do que pra juiz, tá? Só te dou essa dica aí, mano, não fica devido não, velho, porque senão você tá ferrado, cara. Beleza? Ó, tá aqui, ó. No caso de atraso no pagamento de qualquer prestação, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com a parcela de senda, com as parcelas que vão vencer ainda. Ou seja, se você atrasar uma parcela, você paga 10% em cima do que você atrasou, entendeu? Então é uma coisa pra você não ter erro, pra realmente você pagar, ter uma facilidade, mas presta atenção, porque ele é um judicial, velho. É legal? É, mas se você não prestar atenção, você se lasca. Gostoso, tá bom? Então presta atenção nisso, não tenta dar uma despertão não com o leilão judicial, porque você não vai conseguir não, velho. Ó, vamos ver aqui outros carros, por exemplo, uma caminhonete, por exemplo, se ela saísse realmente por 70 mil reais, tá? E eu dando uma dica, ah, saiu por 70 mil reais, 72 mil reais, beleza, você pagou a comissão. Ah, vai demorar 3 meses pra sair essa caminhonete. Pô, daqui a 3 meses, mas eu tô investindo, talvez não tenha leilão e eu vou me dar bem, cara? Legal, há 3 meses meu dinheiro vai ficar empacado? Não, não é pra você, então faça as contas. É um tipo de leilão, tem gente que só compra em leilão judicial, tá? Tem gente que só vai em cima disso, porque não tá com tanta pressa. É assim que funciona. A pegada é essa, vamos fuçar aqui. Eu considero o seguinte, leilão judicial pra carro pequenininho, velho, eu não gosto. Mas vai de você, pro carro diferentão, um carro mais pesadão, cara. É legal, quer ver? Por exemplo, ó, vou te dar uma letra aqui, ó. Eu não devia te mostrar isso, mas eu vou te mostrar. Isso aqui tá aqui, ó, por exemplo, judicial. Ai, mas é 4, cara, eu adoro esses carros. Olha lá, o lance, avaliação, 211 mil reais, avaliação. Quer dizer que 100% da tabela FIP. Então, pra começar a leilão judicial, começa com a metade do que vale. Legal, 127 mil reais. Só que, tá vendo as fotos? É as fotos que mandaram. Se o carro tem motor ou não, você vai saber na hora? Não, cara, porque tá tudo no edital. Se no edital tiver escrito aquilo e você chegar na hora de retirar o bem, não é aquilo. Você não precisa pegar e o juiz te devolve o teu dinheiro. Você fica tranquilo aqui em relação a isso. E, por exemplo, nesse leilão é muito legal. Por exemplo, você pega uma Z4 dessa aqui, 2010. Ó, daqui a 17 dias, não sei quando você vai ver isso aí. Tem todas as informações e tudo mais. Vamos ler o edital desta belezinha. A mesma coisa de quem é, pra quem vem, pra quando vai, tanto faz. Você dá uma lida lá. Isso aí pra gente não interessa agora. Primeiro leilão, 100% da avaliação. Esquece, quem vai pagar 100% num carro desse? O outro, ah, tá com 60%. Ó, aqui, 60%, 127 mil reais. Aí tem um grande detalhe. Tá vendo isso aqui, ó? Olha isso aqui. Bônus, impostos, taxas e multas somam um montante de 61 mil reais. 60 pau, vai. Então, é isso? Mas isso? Não. Isso aqui, o juiz dá perdimento. A não ser imposto, cara, de licenciamento. Licenciamento você paga. Mas eu vou te contar uma coisa. Às vezes o juiz baixou tudo. Faltou o licenciamento de 3, 4 anos. Mano, paga pra liberar, que é mais rápido. Não fica esperando você, o juiz, liberar 500 reais. Vai lá e paga, tchau, entendeu? Acabou. É assim que funciona, não é rápido. Só que demora, tá? Passei a documentação. Calma, isso aqui vai ser em 6 meses, tá, gente? Simples assim. Ó, o endereço pra visitação, blá, blá, blá. Quem é, não, informações, condições de pagamento, ó. Mesma coisa que o passado, galera. Isso aqui é um vídeo te ensinando, tá? 25%, 15 dias. O que ele tá dizendo aqui, ó? Vamos ver. Esse aqui também, ele tá dizendo que você pode parcelar em 6 vezes. Só que existe sim a possibilidade de você parcelar em 30. Fazendo pedido pro leilão, o leilão vai pedir pro juiz. Depende da situação. Depende do carro. Depende do valor. Depende de quem tá pedindo. O teu score é bom? Se o teu score é bom, vai ser resolvido. Se o teu score é ruim, cara, dificilmente isso vai acontecer, tá? Ah, eu tenho um nome sujo. Cara, nem tenta porque você não vai conseguir. Simplesmente. A mesma coisa em 6 parcelas, ó. Tá dizendo que isso aqui é edital, galera. Para pra ler. Comissão do leiloeiro, sempre 5%. E a taxa administrativa tá aqui. 96 reais e 60 centavos. Então, cara, o que você faz num carro como esse aqui? Você vai analisar só por foto? Cara, nesse caso sim. Você pode até ir chegar lá e visitar se a pessoa abrir a porta pra você. Mas ela tem o direito de não deixar você ver o brin. Tá no direito. Sacou? Aí você vê o carro desse jeito. A única foto que tem é essa. Aí chega lá. Putz, o carro tá todo quebrado, riscado. Bateram, quebraram o carro. Aí você fala assim, ó. Seu juiz. Na edital e na foto, tava exatamente isso. Cheguei lá, não era isso. O juiz vai lá e te devolve o dinheiro. É assim que funciona. Já aconteceu isso comigo. Tá, ó. Cheguei lá. Me arranharam todo o carro, velho. Sabe? E aí, cara, não é meu, então não quero devolver a grana. Na boa. Mas presta atenção que isso é uma coisa que, mais uma vez, põe assim, edição grande, assim na tela, ó. Demora pra sair documentação, tá? Se é o teu sonho ter uma dessa, valeu a pena? Na boa. Legal. É um tipo de leilão. Não é. Vamos fazer o negócio. Hum, se você não tem pressa. Aí, ok. Mas fora isso, cara. Demora pra caramba, tá? Aí você vai fuçando, galera. Então isso aqui é um exemplo. Quem faz isso aqui, ó. É o mgl.com.br. As informações estão aqui embaixo na descrição. Dá uma fuçada lá. Cara, isso aqui acontece toda semana. Toda semana tem esse tipo de leilão judicial. Depois tem leilão de Senad. É assim que funciona. Então nesse vídeo eu queria te mostrar que é possível. Sim, é possível parcelar. Só que você tem que se atentar. Porque esse tipo de vídeo, esse tipo de leilão, cara, se você não ficar esperto, você perde seu dinheiro. Principalmente você perde o seu tempo. E aquilo que você estava almejando ter um lucro, que eu sempre ensino você ter lucro, não vai vir. Vai te frustrar e vai te deixar triste, desgostoso com o leilão, entendeu? Então eu te mostrei o edital. Para pra ler. Tá com tempo? Para pra ler, tá bom? Mais uma vez quem faz esse leilão é o MGL. As informações estão aqui embaixo. O link está aqui embaixo. Clica lá e fuça. Toda semana tem. Por exemplo, nesse leilão judicial, o que aconteceu? Já saiu Camaro. Já saiu Macerati por R$90 mil em leilão judicial. Jaguar sai de abaciada. Mas depende do que você quer pela frente, entendeu? É ganhar dinheiro? É usar? É ganhar dinheiro com o tempo? É um investimento que você pode segurar para depois ganhar dinheiro? N possibilidades, entendeu? Então nesse canal eu faço questão de mostrar isso para vocês. E se você gostou, meu amigo, mete a mão nesse like. Porque esta aula para você vale no mínimo uma boa grana, tá? E se você gostou, tamo junto, tá bom? E não esquece de se inscrever nesse canal. Logo mais vem a Turma Tudo Leilão nos dias 10 e 11 de março. Se você quer aprender a fazer isso, a tornar dinheiro, botar dinheiro no seu bolso, vai acontecer o Dominando Leilões. Dominando Leilões eu vou te ensinar como que você faz. Você vai entrar para a Turma Tudo Leilão e você vai aprender a ganhar dinheiro com o leilão, tá bom? Tamo sempre junto, meu amigo. Tchau. Tchau. Tchau.